Boa tarde, Brasil! Está no ar Sabor de Vida e hoje nós só vamos comer se comportarmos bem, né, Bianca? Tá parecendo mãe falando, Padre Evandro. Boa tarde pra você aí nos acompanhando, mas sabe por que o Padre Evandro tá falando sobre isso? Porque nós vamos falar hoje sobre chocolate. Chocolate, uma paixão mundial. E hoje que se comemora o Dia do Cacau, que é a principal matéria-prima para a produção dessa delícia, o chocolate é o tema de hoje do nosso programa, né, Bianca? Pois é, e sabe o que nós vamos mostrar pra você hoje? É, pra começar nós vamos conhecer aí os tipos de chocolates com o Diego Cruz, chefe, particiê. Além disso, o prato do dia do Padre Evandro também vai nos ensinar a fazer um filé ao molho de chocolate. Dá certo isso, Padre Evandro? Olha, vamos provar aqui hoje, hein? É alta gastronomia aqui no Sabor de Vida, hein? E a nutricionista Lays Amirela nos conta todos os benefícios dessa delícia. E na hora da sobremesa, a chefe Carolina Teixeira vai nos ensinar uma deliciosa trufa de chocolate. E olha, a trufa tem que ter pulo do gato. Ah, e ela vai ensinar pra gente? Vamos aprender aqui hoje, certeza. Legal, que bom, viu? E você é nosso convidado pra ficar aqui conosco, porque a gente quer, é claro, a sua participação. Então, Padre Evandro, como é que faz, pra quem tá em casa, mandar aí pra gente, né? Um direct no Instagram, deixar o seu comentário lá nas nossas fotos, como é que faz? Arroba, programa, ponto, sabor de vida. Manda sua receita, quem sabe você tem uma receita gostosa de trufa aí. Socializa com a gente aqui também. Aproveita pra deixar lá seu comentário pra gente poder mandar um abraço, tá bom? Além disso, você pode também mandar uma cartinha pra gente, tá bom? Sabor de Vida, Caixa Postal 41, o CEP 12, 570, 970, Aparecida, São Paulo. Bom, bora lá então começar a nossa conversa sobre o chocolate? Bora. Diego, seja bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Diego. A gente sabe, né, que o chocolate, ele é considerado aí um ingrediente muito poderoso, graças, né? A concentração de cacau que existe nele. Segundo, inclusive, a Anvisa, só pode ser classificado como chocolate... Me corrija se estiver errada, viu Diego? Só pode ser classificado como chocolate um produto preparado com cacau e açúcar, né? Com adição ou não de outros alimentos, mas tem uma porcentagem aí que chega até o nível de ser chocolate ou não. E a gente vai entender tudo isso agora, tô certa? Sim, tá certíssima. É interessante a gente falar, né, pras pessoas que estão assistindo, que o cacau, eles são três tipos de cacau que existem no mundo. Nós temos o cacau forasteiro, que é 80% da produção mundial. Nós temos o cacau crioulo e tem também o trinitário. O trinitário, ele é a junção do crioulo com o forasteiro, certo? Esse trinitário, ele é o sabor mais requintado que tem hoje em dia na população mundial. Tem um sabor frutado e é uma delícia. E esse aqui é o qual? Esse daqui é o forasteiro. É o mais comum aqui no Brasil. Esse é o mais comum. Então, aqui nós temos nas plantações do Brasil, a gente tem na Amazona, temos também em Belém e tem também no Espírito Santo. Então, esse daqui é de Amazonas, o forasteiro. Que lindo, não, Padre Vandro? Que beleza mesmo. Agora, conta uma coisa pra mim, Diego. Como é que faz pra gente transformar aqui o cacau no chocolate, aquela barrinha de chocolate que a gente gosta tanto de comer? É um processo longo? Sim, sim. A gente pode falar até de dois conceitos. Hoje, pra gente poder falar de como a barra chega no consumidor, né? Do grão à barra, a gente tem um termo, um conceito muito atual que é falado o bean to bar. O bean to bar é uma proposta nova que vem chegado agora, tá muito atual, pra que você consiga fazer o chocolate em casa. Então, pra que a gente consiga entender todo esse processo, a gente precisa falar como que acontece daqui. Então, há um tempo certo de colheita. Esse cacau que tá aqui, que nós estamos apresentando, ele tá um pouco verde. Mas, pras pessoas que estão assistindo, consegui ver que a amêndoa, aqui dentro nós temos a polpa, né? Do cacau. E a amêndoa, ela vai criar uma casca. Então, quando a gente tira essa polpa daqui de dentro do cacau, a gente leva pra fermentar por, em média, sete dias. Deixa eu aproveitar pra mostrar aqui, pra quem tá em casa. Essa aqui é a amêndoa já com a casca. Sim, sim. Aqui ela ainda tá meio verde. Então, ela vai criar, sim, nesse processo de maturação, ela vai criar uma casca. Entendi. Ela vai criar ainda essa casca aqui. Sim, sim, sim. Entendi. E aí, daqui, a gente fez esse processo de fermentação. Acaba que a fermentação, a gente vai tirar todo esse miolo, ele vai ficar... A polpa. Isso, a polpa. Isso, ele vai ficar meio viscoso, sabe? E o sabor, na verdade, do fruto cacau lembra muito lixia. É um sabor muito tropical. É até interessante a gente poder falar isso, que as pessoas acham... É, as pessoas acham que o chocolate, que o fruto cacau tem o gosto. Tem o gosto do chocolate. E não, é o processo da fermentação, de secagem e torrefação que faz dar o tchan do chocolate. Olha só, que lindo. Agora, essa polpa, ela é comestível? Sim, na verdade, é muito comum na Bahia as pessoas comerem a polpa, mas só que elas chupam, né? A polpinha que tem. Quase como uma fruta do conde, uma jaca, por aí. E uma lixia mesmo, aí pega a semente e elas descartam, né? Quando é só pra consumo na fruta. Entendi. Bom, estamos com a semente, e daí? Certo, aí passou pelo processo de fermentação, né? Pelos sete dias de secagem. E aí, logo, as pessoas que trabalham, né? Os cacaueiros, eles pegam, eles ensacam em 60 quilos e eles levam pras indústrias. As indústrias levam pra torrefação, que a torrefação, normalmente, ela é de 30 a 2 horas. O que que faz essa torrefação? Faz a casca sair da amêndoa e olha, e transforma isso que a gente chama de nibs de cacau. Eu vou pegar a casca. Pega a casca ali pra mim, por favor. Isso mesmo. Essa casca, a gente leva pra fazer adubo. E esse nibs que vai levar para um processo no moinho de pedra. Esse moinho de pedra vai se transformar, a gente chama esse processo do moinho, pra se chamar de licor de cacau. A partir do licor de cacau é a matéria principal para a produção de chocolate. Quando chega no licor de cacau, a gente vai chegar aqui agora. Pegamos o nibs, transformamos ele em licor. O licor é como se fosse uma pasta, vira uma pasta de cacau, que vai batendo, ele vai moendo e vai se transformando em líquido por causa da manteiga que tem dentro do nibs. Aqui, a gente vai ter dois caminhos. Ou você vai acrescentar o açúcar, pra se transformar em teores de chocolate. 70% cacau, você coloca 30% de açúcar. E assim sucessivamente. Ou 60% de açúcar vai se transformar em 40% cacau. E aí temos também, que é o famoso, que é o mais consumido no Brasil, que é o chocolate ao leite, que é o acréscimo de leite, né? Que é o leite em pó. Olha só que interessante você ir na sua casa, aprendendo com a gente essas etapas, né? E esses detalhes. E, Padre Evandro, me encanta muito saber que toda esta produção também, inclusive, tem sabores e paladares pra tudo, né, Padre? Isso, eu gosto dos 70%, 80%. Você gosta? Forte. Mas o nibs é uma porrada de sabor, né? Sim, sim. Porque o nibs, na verdade, ele é o cacau 100%. A diferença do nibs para o cacau em pó é que, de um processo pro outro, ele passa para uma prensa, que separa a manteiga de cacau pro cacau em pó, que é o pó. Aquela manteiga de cacau que eu passo na boca no inverno, ela tem alguma relação com essa manteiga ou não? Sim, tem. Tem relação, sim. Só que a manteiga de cacau que a gente passa em nossos lábios, ele tem aditivos químicos, né? Tem aí, a gente pode falar de hidratante, né? Então, já vai por uma outra linha química. Agora, tem algum tipo, você falou desses três tipos de cacau, algum tipo não é bom para o chocolate ou...? Então, na verdade, o cacau, o que faz o chocolate ter um sabor mais nobre, nós nem falamos, a tendência agora é nós retirarmos o amargo e falarmos de intensidade. Quando falamos de amargo, nós falamos que uma torrefação aqui, ó, que passou do ponto. Então, assim, o cacau plantado e colhido no tempo certo, certo? Fermentado num tempo certo, vai conseguir extrair o melhor do fruto. É claro que nós temos diferentes plantações que fazem com que acentuem algumas notas de frutas vermelhas, de abacaxi. Então, você pode até consumir, hoje em dia tem, em alguns lugares muito específicos, chocolate que tem notas de cacau voltado para frutas vermelhas. Ah, olha o café. Hoje em dia está muito em voga isso. Sim, como café. O processo do cacau é bem similar ao do café. Muito interessante. E qual a diferença do chocolate fracionado com o chocolate nobre? Ótima, ótima pergunta. É uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. O chocolate nobre que a gente vê hoje no mercado, ele tem aditivos químicos em relação à estabilização. Porque quando ele sai da indústria e ele vai chegar até as prateleiras dos supermercados que nós consumimos, compramos, ele precisa de uma estabilização para que a manteiga não vá para fora da barra. A gente chama isso de fat bloom. Então, assim, já o chocolate fracionado, ele tem também gordura vegetal, porém as pessoas estiram, né? A indústria retira a manteiga, porque ela derrete em média 35 graus, e elas colocam óleo de palma. Então, o que isso dá na finalização? O sabor, né? O chocolate fracionado, ele normalmente gruda no céu da boca. Já o chocolate nobre, ele derrete. Então, nós temos, assim, a diferença na textura e também no sabor. Eu lembro dos peixinhos da minha infância que colavam na boca. É isso mesmo. É bem por aí, bem por aí. É bem por aí. Ó, infância. Ó, infância simples. Agora, é interessante, né, Padre Levanto? Porque a gente relembra, né? Tem a memória aí, esses fracionados da vida, mas fazem parte da infância nossa, né? Agora, Diego, eu posso, então, fazer um chocolate na minha casa? Pode. Pode, pode. Através, que eu falei pra você no começo, desse conceito Bint Bar, ele surgiu, na verdade, nos anos 90, nos Estados Unidos. Dois irmãos que estavam um pouco insatisfeitos com essa falta de estabilização mesmo do chocolate nobre que vinha no mercado. Então, eles começaram a produzir. Então, na sua casa, pra você produzir, pra pegar do fruto até que a barra pronta, normalmente já tem, hoje em dia, você encontra já sacos de nibs. Ah, sim. Pra você comprar, aí você vai ter que ter na sua casa um bom liquidificador e vai ter que também um moinho de pedra. É fácil também de comprar e aí você vai ter que um preparo, um descanso, pra que você consiga acrescentar. É simples, é só um nibs com açúcar orgânico demerara. E se eu quiser, por exemplo, partir do começo mesmo, do princípio de tudo, dá também pra torrar a amêndoa? Dá, dá também, dá também. Agora, é claro que, se você tem, você pode, se você tiver na sua casa, né, uma plantação de cacau, seria maravilhoso. Você passar pelo processo de fermentação, de sete dias, de secagem, e depois levar pra torrar, e depois retirar, fazer o nibs, e depois levar no moinho, dá também. Leva um tempo a mais, mas você extrai um sabor inigualável, de verdade. Olha só que interessante, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer chocolate na minha casa. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho, mas é possível. Mas é possível, e fica sensacional. E fora que, as pessoas, hoje em dia, estão buscando experiência. E essa experiência de você fazer o chocolate em casa, é uma experiência única. E na indústria brasileira, quando fala de chocolate, qual a porcentagem que tem de chocolate, de manteiga? Então, quando a gente fala de porcentagem, aqui, como eu falei pra vocês, o que é mais vendido e consumido pelos brasileiros, é o chocolate ao leite. Nós, brasileiros, amamos o leite condensado. Então, assim, nós temos um paladar um pouco mais doce. Então, a gente gosta mais do ao leite. Sobre porcentagem, quanto mais teor de açúcar, quanto mais incluímos açúcar, acaba que a porcentagem da manteiga de cacau tem menos. E isso vai diferenciar na hora que você vai experimentar do sabor, né? Mas isso não significa que vai cair o teor da qualidade. Só vai mudar o sabor. Olha só, muito interessante, Diego. Muito obrigada, inclusive, por trazer toda essa riqueza aqui pra gente. Porque eu tenho certeza que você, na sua casa, ficou assim como eu. Eu só gosto muito de chocolate, sou apaixonada por chocolate. Ficou com uma vontade de tentar fazer um chocolate em casa. Quem sabe eu arrisco. Tão jovenzinho, tanta sabedoria. Se vê, padre. Só as redes sociais, como que é? Passa pra gente. Sim, o meu Instagram é Dreams Diego, ou também na minha confeitaria é Quero Bolo Café. Nossa, Quero Bolo Café é o melhor mesmo. Diego, muito obrigada, viu, mais uma vez. Obrigado, viu, pelo carinho, pela presença aqui em nossa casa. Eu que agradeço, viu. E obrigada por essa riqueza toda pra nós. O papo tá gostoso, mas vamos para o prato do dia. Vamos aprender hoje de fazer um filé mignon com molho de chocolate. Fácil, prático. Você também é capaz de fazer aí. Pode seguir nossa receita no Instagram. Vamos começar, então. Olha só que interessante, né? Misturar o doce e o salgado. Isso. Cebola. O senhor tem o costume de chorar enquanto corta a cebola ou não? É. Não tem como não fugir dessa regra. Não tem como, né? Não tem como. Cebola, grosseiramente, alho. Tudo vai pro fogo agora. Ô, padre Evandro, inclusive a gente quer agradecer, né? Enquanto o senhor vai picando. Esse é o bacon? Esse aqui é o bacon. Pode ser barriga de porco também. Ah, pode ser? Então, você que tá aí em casa... Aqui já tá mais curtido. Mais fácil, né? É, e também tem o saborzinho defumado, né? Então, nós vamos jogar com esses sabores hoje. Então, você que tá aí em casa sabe, né? Que as nossas receitas ficam no nosso Instagram. Pra você acompanhar todas as medidas, tintim por tintim. E, inclusive, deixar lá o que você está achando do nosso programa. E a Maria das Graças diz que é fã do Sabor de Vida, padre. Ela diz que acompanha todos os domingos e tá assistindo a gente também. Um abraço pra você, viu, Maria das Graças? Gostei, gostei. Um abração aí. Dourar um pouquinho, cebola, alho, bacon. E aí, vamos começar. O senhor tá começando pelo molho, é isso? Isso. Tem vários processos hoje aqui. Hoje, padre Evandro vai brincar de ser polvo. Vários processos. É, hoje eu vou trabalhar. Aí, nós faremos... Vai dourar aqui. Doura levemente. Isso. Reduzir o vinho. Nosso vinho é um vinho tinto, seco. Não pode ser vinho doce, não. Pra usar na culinária. E não pode ser o vinho branco, tem que ser o tinto. E o vinho tinto, porque hoje nós vamos favorecer a carne vermelha e a porrada do sabor. O vinho tinto, ele sobe um grau. Ah, legal. Então, vamos lá. Nosso cheirinho dessa aqui, dessa cozinha, gente. Tá delicioso nessa hora do almoço, então, hum, tá dando mais fome ainda. Sabe quem tá com fome também, padre Evandro, que tá participando conosco? A Ilda. Ilda Colasso, ela é de Fortaleza. Vê também todos os domingos e falou, hum, tá dando uma fominha. Nosso vinho, então, pra reduzir aqui. Vamos começar a brincadeira. Caldo de carne. Não é industrializado, não é aquele pacotinho de veneno, não. Você pode fazer em casa. Fazer as aparas de carne, temperar com um pouquinho e bater no liquidificador. O senhor já ensinou, inclusive, outras vezes aqui a fazê-lo. Tomilho. Vamos saborizar bem. Louro. E isso aqui é pra depois. Guarda um pouquinho aqui. Guarda, guarda aí a expectativa pra depois. Vou colocar um pouquinho de... Sal, pimenta. Isto. Deixar ferver um pouquinho. E vai reduzir aqui o nosso vinho. Mas tem um tempo, mais ou menos, padre Evandro? Uns dez minutinhos. Dez minutos? Depende do tipo de fogão, né? Sim, sim. Mas aqui já vai já. Enquanto isso, vamos para o nosso filé. Eu trouxe aqui uma explicação também. Pode-se embrulhar o filé mignon e ele voltar pra geladeira, depois de limpo. Ele fica... Ah, daí ele já fica no formato certinho. Isso. E aqui nós vamos ensinar a limpar a peça. Uhum. Que essa daqui nós vamos tirar. O filé mignon é uma carne já que tem pouca... Pouca sujeira, vamos dizer assim, né? É. Quando comprar, tem que pedir pra limpar, né? Tem que pedir pra já limpar. Porque às vezes eles limpam e na hora de pesar, pesa isso aqui junto, né? E você vai acabar tirando, né? Não, eles limpam a peça, pesa isso aqui e desconta ainda. Tem gente que é esperta na balança. Aqui. Tá limpa a peça. Vamos amarrar. Ué, mas por que que vai amarrar? Vamos amarrar porque a hora que for no fogo, pra não perder a sua forma. O formato. Então nós vamos hoje... Que interessante. Aí dá uma ajuda boa, né? Isso. Então aqui... Dois dedos. A cada dois dedos o senhor faz amarração? A cada dois dedos amarra. Em nome de Jesus. Olha que dica boa aí na sua casa, que às vezes você tá fazendo a carne... E serve pra qualquer tipo de carne, né? Isso. É. Lógico que o filé mignon hoje tá bem caro, né? Sim, sim. Mas pode ser um patinho. Pode ser um a cem. Podemos... E a amarração também funciona da mesma forma? Também, pra poder segurar a forma da carne. Então, a gente tá passando aqui no caso pra você a receita com filé mignon, mas pode fazer com a carne que você tiver aí na sua casa e estiver, claro, dentro do seu bolso também. Aqui mais uma amarração. E aquela dali já tá pronta também, nós vamos ver como vai ficar. Aquela dali o senhor não amarrou com o barbante. O senhor enrolou na... Isso. No plástico filme. Isso aqui, assim. Ah, daí já fica bem mais fácil de cortar. Tá pronto os filézinhos. Só tirar o plástico filme. Pronto. Ah, prático também, hein, gente? Aí vai dar aquela selada ali na frigideira. Como foi pra geladeira, ele tá mais seguro aqui. E aqui o nosso... Aí é só cortar... Se você fizer a amarração com o barbante, é só cortar entre os barbantes, né? Isso. Isso aqui eu vou fazer pra mim hoje, tô com fome. O senhor tá com fome hoje, é? Então vai dar briga aí, porque os nossos convidados vão querer experimentar também. Vai experimentar, vai até pra todo mundo. Merecemos chocolate e merecemos também. Aqui. Um azeite pra dourar. Subir aqui o nosso fogo. A intenção desse momento aí é que a gente possa realmente dourar a carne, né? Pra poder manter a suculência dentro dela, né, Paz? Isso. Amarrou pra isso, só vai selar. E aí eu vou levar pro forno. E aqui que tá reduzindo. Vou deixar reduzir mais um pouco. E aí vamos acrescentar o nibs e o chocolate. Padre, nesse momento que o senhor está ali na carne, dourando a carne, selando a carne, entra algum tempero aí? Entra o sal ou não? Aqui pode colocar um pouco de sal. Pode? Um pouquinho só de sal. Sal. pimentinha. Mas o pulo do gato vai estar no sabor do... Do molho. Do molho. E aí em casa, se puder ter uma panela de boca larga, né, ó. Já tá evaporando aqui o nosso álcool. Agiliza o processo. Isso. Ah, vamos aproveitar pra mandar um abraço pra quem tá assistindo a gente? Então vamos. Você já sabe, né? Pode entrar lá no nosso Instagram, arroba o programa ponto sabor de vida. Deixar lá nos comentários, mandar um direct pra gente também, viu? Fazer como a Fernanda Maria Portela, ela é de Cuiabá. Ó, Cuiabá, vamos dar um abração pra vocês aí. E ela diz que também tá ligadinha conosco sempre. Diz que curte muito ficar junto conosco nos domingos. Um abração pra você, Fernanda. Obrigada pela companhia aí. Obrigada por estar junto conosco. Faça como ela. Tô me interagindo agora com o pessoal de casa, que gostoso. Pois é, uma delícia, né, poder conversar com o pessoal de casa. Manda pra cá pra gente a sua mensagem, né, no direct, no Instagram. Deixe lá nos comentários o que tá achando do programa também, que a gente quer conversar com você, viu? Hora de virar os nossos filés. Olha a diferença da cor que tá amarrado e do que não está amarrado. Verdade, Padre Evandro. O senhor falou uma coisa que, mesmo fazendo isso de dar uma congeladinha nele e tudo mais, ele ainda abre um pouquinho, o amarrado realmente não abre. Depois a gente vai tirar a cordinha e tá perfeito pra servir. Aqui nós vamos colocar na assadeira. Já tá na hora de tirar, já? E vamos pôr no forno, isso. Selou os dois lados. Vai terminar, então, o cozimento no forno. No forno. Tá quente, já. Tá quente aí? Quanto tempo, mais ou menos, no forno? Depende, óbvio, do tamanho, né? Uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos também. Isso aqui é muito bom. Aqui tá o sabor também com a gordura. Então, nós vamos passar... Segura aqui, Bianca. Opa, põe só, claro. Passar a redução pra cá. Ah, entendi. Nossa, perfumadíssima, inclusive. Listo. Vamos brincar agora aqui, então. É agora que entra o nosso chocolate. Chocolate meio amargo. O nibs de cacau. E como nós temos aqui, nós vamos... Ah, a senhora aproveitou o chocolate do Diego. Eu aproveitei o Diego. E vamos fazer com bastante chocolate. Ai, que delícia. Aqui, agora é só apurar. Olha a cor, já tá incorporando. Já tá mudando, é. Aí é só fazer o chocolate derreter. Isto. E deixa ele ficar apurando um pouquinho mais pra dar uma engrossadinha também, Padre. Vai engrossar igual a calda ali, ó. Ah, olha só, gente. Que interessante que tá o nosso prato aqui, ó. Pra gente conseguir mostrar. Essa calda é bem espessa, realmente, ó. Vocês estão vendo, ó? A gente mexe ela quase que não mexe no prato, ó. Fica bem aveludado. Fica, ó. E o cheiro também. Não tem cheiro a TV ainda, ainda, ainda. Que pena. Queria tanto levar esse cheiro dessa cozinha aí pra sua casa. O nibs, ele é mais forte, então... Vai ficar ainda uns cristais dele. O nibs, ele é mais difícil de derreter também, né? Acho que talvez ele nem derreta com facilidade. Nossa, fica muito bonito. E você tem memória afetiva de chocolate na sua infância, Bianca? Padre Evandro, eu tenho memória afetiva, assim, de chocolate na minha infância por conta até da Páscoa, né? O meu avô sempre teve o costume de esconder bombons pela cozinha pra gente poder encontrar na Páscoa. E acontecia sempre dele escolher os melhores lugares pra esconder esses bombons, sabe, Padre Evandro? Como, por exemplo, no forno. Só que ele, às vezes, esquecia que ele escondeu no forno e ninguém achou o bombom. Daí a minha avó ia cozinhar. Achava. Subia um cheirão de queimado. O que que tá acontecendo? Ia lá ver. Era um bombom queimado no forno. E com isso, esse vovô ensinou o que pra vocês, hein? Esse vovô ensinou a partilha, esse vovô ensinou a diversão acima de tudo. No sentido de diversão de família. De fazer pela família, de querer incluir a família nesse momento de diversão. E eu acho muito gostoso isso, sabe, Padre Evandro? E procurar os melhores lugares da vida. Procurar os melhores lugares da vida pra gente poder partilhar isso. E era na cozinha, num lugar incrível, né? Que já é um lugar, né? Incrível. Com a família toda, uma bagunça danada. Virava os pratos, tudo dava. Os panos de prato ia parar tudo no chão pra gente poder achar esse chocolate. E essa era a diversão, né? Do meu avô. E esse é o momento que mais me marca com relação a chocolate na vida. E hoje ele está onde ele está, feliz por você que encontrou o seu melhor lugar. Pois é. Saudade do vovô. Que gostoso. Isso aí. Memórias. A vida é feita de memórias. Memórias, memórias. A gente fica pensando que às vezes é ruim, né? Ter essa saudade, mas na verdade essas saudades... Saudades é o amor que fica. É o que faz a gente ter essas memórias. Vamos olhar um minutinho ali? Opa, vamos lá. Cuidado que está quente, hein, Padre Evandro? É mais um minutinho. Mais um pouquinho ali? Isso. Então, já que vai ficar mais um pouquinho ali, nós vamos aproveitar para mandar mais abraços. Manda abraço aqui, Padre Evandro. Eu li Rossi. Esse padre-chefe, todos os domingos me faz ficar com água na boca. Hoje, de novo. Faz cada sobremesa, uma mais gostosa que a outra. Amo. E olha, para mim aqui é um aprendizado, viu? Eu sou mais o salgado do churrasco e aceitei o desafio aqui de fazer também uma receita doce, fácil e prática para a gente comer aos domingos. E hoje, inclusive, está misturando aí o doce com o salgado. Hoje, hoje estão brincando. Deu nosso tempo de forno já? Vamos ver como está? Hum, quero saber como é que ficaram esses filé-minhão. Olha só. Nossa, está quentão, hein, Padre Evandro? Está quentão mesmo. Não é feia ser junina, mas está quentão. Então, aqui, vamos tirar. Ah, daí tira aí o barbantinho. Tira o barbantinho. Está quente, né? É, cuidado. Não tem que tirar aí na sua casa também. Aí, não abriu. Vou colocar aqui o vinagre para finalizar o nosso molho. Espera aí, vinagre? Isso. Então, aqui tem o vinagre de framboesa, frutas vermelhas. Pode ser de amora também. Incorporar aqui. Eu prefiro colocar no finalmente. Perfeito. Para também manter a acidez dele, né? Montar aqui. Nós cortamos para ver o ponto? Não, mas não tem problema. Vamos montar do mesmo jeito. Vamos comer ele, né? É, porque ele está cortado para ver o ponto, que a gente não vai comer. Imagina. Olha, estou curiosa para experimentar. Tá, então, nosso prato do dia, nosso filé ao molho de chocolate, para mostrar que realmente é possível, sim, fazer culinária doce e salgada. Está juntas. Legal, hein, Padre Evandro? Passa rápido o nosso tempo aqui, hein? Está na hora do intervalo já. Olha, já. Nossa, eu até bobeei aqui. Está na hora já. Falta com sabor de vida e hoje merecemos, sim, chocolate. Pois é, além de saboroso, o consumo moderado de chocolate também oferece uma lista de benefícios. Estudos, inclusive, apontam que o alimento, em especial, em sua fórmula amarga, pode ser aí um aliado à saúde e é capaz de diminuir riscos de doenças cardíacas. Olha só. É, hoje nós vamos receber aqui em nossa casa, Laysa, para contar um pouquinho sobre os benefícios de chocolate. Vamos lá falar com a Laysa, que é nutricionista, já mudei o seu nome quase, você viu, né? Ah, isso faz parte, faz parte. Obrigada, viu, pela presença. Obrigada a vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje para poder falar desse alimento riquíssimo, né? Que faz muito bem para a nossa saúde, quando consumido da forma adequada. O que eu disse ali é verdade? Ele traz benefícios realmente? Total, total. Aqui, para poder começar, temos o chocolate ao leite, que normalmente ele tem ali entre 20% e 30% do cacau, porque assim, o benefício do chocolate, ele está totalmente empregado, a presença do cacau nele. Aí, aqui temos o chocolate amargo, tem o meio amargo também, que tem ali entre 40% e 50% de cacau. O chocolate amargo, que tem 60% até 99% de cacau. E o chocolate branco, que muitas pessoas nem consideram chocolate pelo fato dele não ter cacau, né? Ele é feito de massa de cacau, que não é cacau, com açúcar e leite. Então, muitas pessoas nem consideram ele como chocolate. Mas sim, os benefícios do chocolate, principalmente na sua versão mais amarga ali, 70% ou mais, são inúmeros. Essa história de, ah, o chocolate faz bem para o coração, realmente, é verdade. É verdade, ele faz bem, né? Evitando algumas doenças cardiovasculares. Faz bem também no sentido de reduzir os radicais livres do nosso corpo. Então, doenças que poderiam aparecer como Parkinson, Alzheimer, diabetes, hipertensão, também elas podem ser cessadas com o consumo adequado do chocolate, principalmente o 70% cacau. Então, é excelente para a nossa saúde, desde que consumido da forma adequada e moderada. Tem um outro benefício muito bom também, que a gente adora, principalmente as mulheres, é que o cacau, ele tem a função também de liberar alguns neurotransmissores, né? Como a endorfina, a serotonina. Então, ele dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade. Então, aqueles dias que a gente está mais triste, é bom consumir um chocolate. E, principalmente, para a mulherada, na TPM, todo mundo que fala, ah, você só está querendo comer chocolate porque você está na TPM. Não, é porque realmente faz todo sentido por trás o consumo. E pode ser consumido todo dia? Porque a balança, às vezes, grita. Conta aí. Eu estou curioso aqui. Sim, o chocolate, na forma amarga, ele pode, sim, ser consumido todos os dias, claramente com moderação, né? Mas o chocolate ao leite, o chocolate branco, a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Eu não acho benefício, né, em consumir ele todos os dias. Mas o chocolate amargo, sim, 70% ou mais, podem ser consumidos todos os dias. Laysa, o que é essa tal moderação que você está falando aí? Moderação é um quadradinho, é um tablet inteiro, como é que é? Então, o que a gente recomenda, né, de uma forma geral para a população, é que consuma ali entre 400 e 500 miligramas de compostos bioativos, que a gente chama presente no cacau. Então, são compostos ali que fazem bem para a nossa saúde em geral. E esse composto bioativo, ele está em presente mais ou menos de 20 a 30 gramas de chocolate, né? Aí depende, 20 gramas se for um pouquinho menos de cacau, 30 gramas se for um pouquinho mais de cacau, que dá geralmente uns 2 a 3 tabletinhos do chocolate. Então, 2 a 3 quadradinhos, mais ou menos assim, é o limite ou é a moderação que você está falando tanto aí. E que vai proporcionar os benefícios também, né? Ah, legal. E essa história da espinha, é mesmo, não é? É mito? Então, caso a gente consuma o chocolate na versão mais amarga, como ali tem uma porcentagem maior de cacau, porque assim, vamos supor um chocolate 70% cacau, 70% ali vai ser de fato cacau, os outros 30% aí entra o açúcar, o leite, enfim, os outros componentes. Então, se você consumir o chocolate na forma mais amarga, não vai ocasionar a questão das espinhas, né? Da acne, não vai aparecer tanto quanto você consome o chocolate na forma ao leite. Porque o que ocasiona as espinhas e a acne, na verdade, é esse restante que é composto do chocolate. Então, é o leite, é o açúcar, são os outros itens que são colocados ali. Então, esse daqui, não? Esse aqui, ele sente o branco. Esse aqui, ele sente o branco. Esse aqui, ele sente o branco. O branco total. Mas, então, a questão da espinha é verdade nesse sentido. Se você consumiu o chocolate ao leite, e tem pessoas que são mais propensas a isso também. Então, pra população em geral, já seria ótimo se a gente consumisse o chocolate amargo, mas principalmente pra essas pessoas que têm mais predisposição a ter espinhas, a ter acne, o interessante seria mesmo caprichar no chocolate amargo e tentar deixar os outros um pouco de lado. Lays, a gente sabe que o brasileiro, estávamos conversando sobre isso já em alguns momentos aqui no programa, ele tem o paladar mais pra o chocolate ao leite, realmente. Como é que a gente pode, você como nutricionista, tem alguma dica que a gente pode apurar um pouquinho aí esse paladar, melhorar um pouquinho esse paladar? Ou é só no costume mesmo de ir comendo, fazendo essa transição devagarinho, aumentando? Hoje eu como um chocolate ao leite, amanhã eu como 40%, depois uns 50% e assim se vai indo? Exato. A melhor transição é fazer dessa forma. Então, você tem o costume só de chocolate ao leite, você passar pro chocolate amargo, você consome três ao leite, consumir um amargo, depois você vai mudando aos dois amargos. A gente fala que em torno de 20 dias, é que o nosso paladar já aceitou a transformação, a mudança. Então, assim, ao longo dos 20 dias, se você ir fazendo ao pouco essa transição, depois você vai desacostumando com o paladar muito doce. É que, na verdade, o chocolate é muito palatável, pelo fato de ter a gordura junto, o açúcar, então torna algo muito palatável e gostoso para as nossas papilas gustativas. Mas fazer essa transição de forma lenta, de forma gradual também, não precisa, vou deixar de comer tudo e consumir o outro, e consumir uma barra inteira também do chocolate ao margo. Mas essa transição funciona muito bem para a gente fazer essa troca. E tem uma dica muito interessante, que consumir o chocolate após refeições maiores, né? Por exemplo, após o almoço, que ali você já consumiu carboidrato, já consumiu proteína, já consumiu gorduras boas, então a chance de você consumir uma barra inteira de chocolate, ela é menor. Então seria uma dica interessante também para estar fazendo o consumo do chocolate. Eu gosto também de comer com café. Muito bom com café também, excelente. E o cafezinho reduzindo no açúcar também, né? Isso, sem açúcar, sem açúcar, é isso aí. Hoje ela está cortando tudo aqui, ó. O senhor está vendo, está cortando todos os açucars aqui. Começou, começou a dieta aqui. Agora, Laysa, você trouxe aqui esses três tipos, vamos dizer assim, que diferenciam o chocolate, né? O mais amargo, o chocolate ao leite e o chocolate branco. E você falou sobre o chocolate branco nem ser especificamente considerado um chocolate. O que é essa diferença? Por que tem essa diferença? Porque ele não tem a presença do cacau em si. Ele tem a presença da massa do cacau, que é obtida através do cacau, só que eles acrescentam outras coisas junto. E aí acrescentam o leite, a gordura e viram o chocolate branco, né? Então, por isso que eles não consideram, pelo fato de não ter a presença do cacau em si. Só por esse motivo. Então, quer dizer que se você aí na sua casa tem o costume de comer o chocolate branco, entenda que, na verdade, não é o cacau, não é o chocolate que você está comendo em si, né? Sim, é exato. Sim, você está consumindo várias outras coisas sem o seu cacau. E se puder também, né? Mudar esse hábito vai ser melhor para a sua saúde, né? Total, total. Como a gente já comentou, os benefícios do cacau, eles são infinitos, são muito. Ele é um super antioxidante, excelente para a saúde, então essa troca, ela vale muito a pena. Ai, que bom. E nas suas dietas, contém chocolate, então? Claro, total. Se o paciente faz questão, tem um chocolatinho pós-almoço ali. Então, olha, a coisa foi boa agora, hein? Você gostou em casa, né? Passa suas redes sociais, então. Passa suas redes sociais para a gente. Eu estou no Instagram como arroba Laysa, com Y e Z, Mirela, com dois Ls e dois A no final. E você é de São José dos Campos, não é isso? São José dos Campos, isso. Está pertinho aí. Pertinho, aqui de Aparecida. E é claro também, para quem está no Eixo Rio, São Paulo, fica fácil de te encontrar. Sim, facinho. Laysa, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Por trazer para a gente aí os seus conhecimentos com relação ao chocolate. E que bom, né, gente, que nós podemos comer um pouquinho de chocolate. Com equilíbrio, com equilíbrio podemos. Com a famosa moderação. Eu perguntei exatamente o que era essa moderação, para você em casa também saber. Esse bom senso não é fácil, na hora que a gente rasga aquele chocolate, viu? Agora, tem uma coisa que vai fazer a gente perder um pouquinho da moderação agora, Padre Vanto, com chocolate. É, a coisa está ficando muito gostosa. Vamos para a nossa culinária doce. Vamos aprender a fazer a nossa trufa, a deliciosa trufa, e hoje a chefe, Carolina Teixeira, vai dar os seus detalhes para a gente. Seja bem-vinda aqui hoje. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso em receber você aqui. Pode chamar de Carol? Com certeza. Então pronto, fica mais fácil, né, Padre? Intimidade, intimidade. Mais íntimo. Carol, então você vai trazer aí pra gente trufas deliciosas, trufas de chocolate? Trufas de chocolate, super fácil. Qualquer pessoa consegue fazer em casa, com qualquer ingrediente também que você tiver, dá pra gente colocar aqui nessa receita. Ah, que legal. Que tipo de chocolate que você usa? Estou curioso pra isso. Eu uso o meio amargo, mas dá pra fazer com ao leite, com branco, dá pra fazer com todos os chocolates. Com o que quiser. Dá pra colocar um licor, um rum pra dar um saborzinho. As trufas italianas, às vezes, você come e tem um sabor de laranja, casca de laranja. Rum, né, umas bebidinhas pra dar um trufa, tem mesmo. E essa trufa é bem legal que dá pra rechear bolos, dá pra rechear bombons. Olha, então assim, dá pra você brincar em casa e mesmo você errando essa receita vai dar certo. Olha, olha, isso é muito bom pra gente que se arrisca de vez em quando na cozinha, isso é muito bom. Porque não tem segredo, gente, ficou, deu errado, vai ficar gostoso. Ah, então, qual que é a composição então pra gente fazer? Então, vamos lá. A gente vai precisar de chocolate derretido, tá? No caso, você tá usando? Meia marco. Meia marco. Isso. Creme de leite, tá? Pode estar usando aquele de caixinha ou fresco, o que você tiver em casa. Explica aqui pra gente. O que que é isso aqui? Esse daqui também é o nosso chocolate, meio amargo. Você viu que ele pegou um com você? Tá vendo? Ah, Padre Evandro. E ele, a gente derreteu no micro-ondas. Então, mexe um pouquinho, derrete mais um pouquinho, até ele ficar... O povo de casa conhece mais a barra. Então, esse aqui, como que compra? Quando vai comprar, como fazemos? Eu comprei numa casa de confeitaria, o pessoal deve morar aí na cidade, deve ter. Mas você pode comprar aquelas barrinhas que vende no supermercado, pode comprar qualquer chocolate, gente. E o legal é o chocolate, né? Ou não o fracionado que o pessoal fala, que é com gordura. Então, esse eu não recomendo, tá? É o legal mesmo, o chocolate. Ok. Então, que você que tá aí, de repente, nossa, mas eu não tenho acesso a esse chocolate desse jeitinho. Não tem problema. Pode ser a barra, aquela barra mais alta, ou a barra que você compra aí, fininha, no mercado, perto da sua casa. Então, vamos usar o chocolate derretido, creme de leite. Manteiga. Uma colherzinha de manteiga. Então, daqui, vamos guardar pra comer depois. Vamos guardar pra comer depois, olha o Padre Evandro. Essa trufa fica muito gostosa com o cafezinho que o senhor falou. Olha, eu gosto, eu gosto de tomar café com chocolate. Então, vamos lá, gente. É super fácil derretir do chocolate, tá? Só toma cuidado pra não tá queimando, porque ele queima se você colocar muito tempo no micro-ondas. Você também pode derreter ele no banho-maria, numa panela. Então, a gente vai só misturar os ingredientes. E a dica do micro-ondas, pode ser em meio minuto ou minuto-minuto? Meio e meio. Meio e meio? Olha você, cautelosa. Gostei. E o branco, mais cuidado ainda, que ele queima bem mais fácil. Bem mais fácil. Carol, pra derreter em banho-maria, todo mundo sempre fala, ó, cuidado, pra não pingar água no chocolate, que ele desanda. É verdade isso? Totalmente verdade. Chocolate e água não combinam. Ele cristaliza na hora, ele fica duro, sabe? O pessoal de casa entender. Então, não pode pingar nenhuma gotinha. Então, cuidado aí se você for fazendo banho-maria, tá? É. E aqui a gente vai colocar o creme de leite. Creme de leite de caixinha, creme de leite de litro. De caixinha. De caixinha mesmo. É, aqui eu tô usando o de caixinha, tá, pessoal? Mas vocês podem estar usando o que tiver. O fresco, né? O fresco também fica bem gostoso. Isso. Olha. Olha só. Dá uma mexidinha, olha só. Vai dando essa incorporada aí, né? Olha, já fica... Fica bem bonito, ele fica um brilho. E a manteiga entra que hora? Aí eu misturei aqui, eu coloco já a manteiga. Entendeu? E Carol, e como é que a culinária, no caso, né? A confeitaria chegou até você? Olha, eu vim de uma família de mulheres que amam a cozinha. Tava ainda pequenininha, tia fazia os salgados, a mãe fazia os docinhos, sabe? Ah, fala o nome delas da tia, da mãe, que eu não sabia. Tia Dir, Tia Reni, Tia Jandira, minha mãe é Marlene. Então, assim, é muita mulher. Beijão pra vocês aí, mulheres da cozinha. E é muita mulher, né? Então, e a gente é daquela época de aniversário, que todo mundo se juntava... Pra fazer. Pra fazer tudo. Pra festa. Uma fazia o bolo salgado, a outra fazia o bolo doce, a outra fazia os salgadinhos. Era muito legal, e era gostoso enrolar os docinhos, né? Sim, nossa, passávamos a noite enrolando brigadeiro, beijinho. Nossa, a gente nem dormia, né? Ficava ansiosa pro dia da festa enrolando os docinhos. Aí aqui, só vou colocar aqui, gente, a manteiga. Finaliza com a manteiga. Finaliza. A manteiga ajuda a dar um brilho, uma viscosidade pra essa trufa. E ela tem que estar em temperatura ambiente? É bom, temperatura ambiente, porque o chocolate vai estar ainda um pouquinho quentinho. Ah, sim, de fato. Daí vai dar uma derretidinha. Isso mesmo. Daí, gente, olha, eu gosto de mexer com o mixer pra deixar ainda com mais brilho, mais veludado a nossa trufa, tá? Quem não tiver o mixer em casa, fuê também dá. Mexe bem rapidinho, ou processador, tá? Então, assim, não precisa ficar, ah, eu não tenho. Não, qualquer jeitinho dá. Então, gente... Aqui, ó. É mesmo? Olha, ele fica brilhoso mesmo. Brilhosinho. Não vou lamber isso aqui, não, mas ficou com vontade, vai. Seja sincero. Gente, e esse daqui a gente tampa com plástico filme e leva pra geladeira por três horas. Três horas. Três horas. Esse recheio, gente, é muito gostoso, porque dá pra vocês rechear bolo, fazer bombom. Dá pra fazer... Sabe aquela sobremesa de domingo, no refratário, com morangos? Tipo aquele bombom, né? Na travessa. Na travessa. Com risco, com uva. Então, gente, dá pra vocês brincarem. Que delícia. E olha só, eu trouxe aqui prontinho já. Deixa eu ver se tá... Aquele recheio fica desse jeito depois de três horas. Fica assim, bem firminho. Tá vendo? E vamos aqui com as mãos agora, que a gente vai bolear. Pra bolear é um pouquinho mais chatinha, porque ela é bem cremosa, né? Então, ela vai grudando um pouquinho. Vai grudar um pouquinho, tá, gente? E tem essa questão aí que tem gente que tem a mão muito quente? Isso, tem. Então, assim, você tem que bolear um pouquinho, leva pra geladeira de novo, boleia mais um pouquinho, porque senão vai esquentando, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente tem o cacau em pó. Esse é o nosso 100%. Uau. Que a gente vai tá banhando ele, né? Então, a gente vai pegar aqui um tantinho na colher. Um tantão, né? Porque a gente gosta de comer bem, né? Olha! Olha! Seria até legal passar uma aguinha na mão pra grudar um pouquinho menos. Isso. Tá vendo, ó? Coloca aqui e dá pra mexer. Mas eu posso tá mexendo. Vou fazer só mais uma. Que boleia. Então, assim, se você quiser fazer em casa, com as mãos bem limpinhas, passa uma água na mão, que vai dar super certo também. Vai grudar mesmo. Vai grudar. Mas quando você vai dar uma chacoalhadinha ali, ele já volta de novo ao formatinho, né? Deixa eu só pegar um... Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui. Eu acho que eu vou tirar a luva da gente pra essa colher. Tira a luva. Que a casa é sua. Eu tenho uma colher aqui que dá pra nos ajudar. Aí a gente põe numa forminha. Tá vendo, ó? Gente, fica cremoso. Você pode levar pra geladeira de novo, depois que ele vai ficar geladinho. Vai ficar geladinho e tá aqui a torta. Entendeu? E é bom dar uma boleadinha também, depois, pra sair do cacau, pra tirar o excesso. Mas é fácil, né? É super fácil. Ó, vamos ver se é fácil mesmo. Se a Amelie precisa trazer um pouquinho de água aqui pra gente, vamos ver se a Bianca sabe fazer a bolinha. Bianca, sobra pra Bianca, você tá vendo, né? Vai ser a Bianca. Eu já cozinhei aqui hoje, agora é a Bianca. Agora sou eu que tenho que fazer pra poder ganhar o meu direito de comer. O seu pedaço, o seu pedaço. Olha. Veja só você. Nossa. Veja só. Olha o tantão, olha o tantão. Olha isso. Olha. Isso. Gruda até menos, tá vendo? Não, e é bem cremosa, é por isso. E daí você enrola bem rapidinho pra não esquentando a mão. Isso. A trufa, ela fica assim mesmo, meio imperfeita, tá gente? Mas isso é a culinária tradicional. Quer que pegue pra vocês? Deixa aqui, aqui, aqui. Olha, ficou linda. Deixa eu ver. Olha. Olha o festival de trufas nessa televisão. Aprovado? Pode casar, hein? Posso? Tá sem aliança. Tô, tô sem aliança. Olha, pode casar. Que maravilha. Ai, que delícia de trufa, Carol. Bom. Imagina. E quem quiser encontrar essas trufas, onde que encontra o seu trabalho? Em Pindamonhangaba, quem é aqui do Vale ou de outros lugares, vem pra Aparecida do ladinho, cidade do lado. A gente tem duas confeitarias na cidade de Pindam. Como chama? Carolíces o nome, tá? É de Carol, que eu sou a chefe confeiteira. E de Delícias, então juntou a Carolíces. Lá tem várias sobremesas pra todos os tipos de gostos, sabores. Tem tortas, bolo, tudo. Tudo que você precisar. A gente faz também encomendas pra casamento, festas, todos os tipos de festa. E o nosso espaço é super lindo, fofo, instagramável, todo cor de roda. Olha só, que chique. Então vocês têm que conhecer as Carolíces. Então vocês conseguem encontrar aí a Carol nas redes sociais pelas Carolíces. Isso. O Instagram é arroba carolíces com dois L's, tá? Então é arroba carolíces e lá tem todas as informações com o nosso WhatsApp, localização. E quero ver todo mundo lá, hein? Pode deixar. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Por trazer um pouco do seu conhecimento e da praticidade, inclusive, desse conhecimento. Que eu tenho certeza que você em casa vai querer, de repente, um face venda, né? Isso. Também já tem aí essa dica impressionante dessa trufa que tá deliciosa. Derrete. Nós já comemos aqui, experimentamos, mas queremos comer também tudo hoje. Nós merecemos. Vamos para a bênção dos alimentos. Vamos agradecer esse momento dessa tarde e domingo tão agradável. Obrigado por você abrir o seu coração, a sua casa. Tudo fica mais doce, com chocolate, mas também com carinho, com atitude. Obrigado aí pela sua companhia e que suba os céus uma bênção para a sua vida, para o seu coração. E que esse chocolate seja palpável em todos os seus dias com atitude e fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe a nós, você de casa. Abençoe tantos profissionais que trabalham com chocolate, com cacau. Amo do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos provar. Estamos na hora aí de provar essas delícias, mas não sem antes agradecer a vocês aqui. Laysa, muito obrigada, viu, por trazer também pra gente os seus conhecimentos nutricionais a respeito do chocolate. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui hoje. Carol, obrigada também, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço por estar participando dessa mesa maravilhosa. Diego, também obrigada, viu. Agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E está tudo maravilhoso. Bom, está na hora da gente experimentar, né, Padre Evandro? Vamos, olha, o pessoal da cenografia colocou até chocolate nos enfeites. Pois é, até o nosso enfeite na mesa, aqui tem chocolates, olha só. Essa cenografia é fantástica mesmo, hein. Vamos provar, então. Bom, e a gente vai ficando por aqui no nosso programa. Obrigada, viu, pela sua presença aí do outro lado da telinha junto conosco. Final de semana que vem, tem mais, né, Padre Evandro? Domingo que vem, 13 horas, aqui na TV Aparecida. Eu te aguardo, hein. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti